Cinco atores que já morreram e você talvez não saiba. Gary Coleman, o icônico Arnold da série de TV, morreu em 2010 depois de sofrer um acidente na sua casa. Quem aí lembra da Brittany Murphy, do clássico As Patricinhas de Beverly Hills? Pois ela morreu em 2009 vítima de pneumonia e uma intoxicação muito mal explicada. James Avery, o tio Phil de Um Maluco no Pedaço, morreu em 2013 por problemas cardíacos. Também em 2013 e também por ataque cardíaco, James Gandolfini da série Sopranos é outro que entra nessa lista. Assim como Philip Seymour Hoffman, vencedor do Oscar que morreu em 2014 devido a uma overdose. Bom pessoal, que todos eles estejam agora descansando em paz.